Olha, e a gente termina essa semana com os nossos telespectadores mais experientes e também os mais jovens. São vocês, aqui no JR. Ah, essa semana teve explosão de fofura na nossa hashtag. E de vitalidade também. Então, os mais velhos primeiro. Filhos e netos aproveitaram a Semana Internacional do Idoso para fazer muitas homenagens. Mas, demonstrar todo o carinho que eles merecem e provar que o calendário é um detalhe. Olha aí a vovó Lídia, prestes a completar 105. E sacudindo o esqueleto. Dos centenários, partimos para quem está só começando a jornada. Depois que mostramos o bebê que nasceu com mais de 6 quilos no Rio, outros super bebês pintaram por aqui. Festival de Bochechas. O Caio Samuel estreou nesse mundão com quase 5 quilos. Entre as meninas, a peso pesado é Marjorie, com mais de 4 quilos e 100. Mas, entre tantos heróis e majestades, olha o que descobrimos. Em 82, nasceu em São Paulo um bebê ainda maior, com 7 quilos e 200 gramas. Mas, tamanho não é documento, eu bem sei. Grandes guerreiros também apareceram nas nossas redes sociais, como Murilo, que nasceu com 1 quilo e segue firme e forte. Vida longa para todos vocês. O importante é cuidar do corpo e da mente. Viu, garotada? Inspirem-se no Vovô Pesadão, no maior pique. 6 7 Ou no Papai Lipo, que aos 90 se joga na ioga. E para terminar, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Porque sextou e amanhã eu estou de folga. Fui!